Caro município, o lixo sempre foi o causador de doenças e de mortes. Por isso, vamos fazer a nossa parte, contribuindo para um ambiente saudável no nosso município. Não jogue o lixo embaixo. Deposite o lixo nos contentores apropriados e nos cestos que o município colocou nas árvores. Proteja a saúde de todos os municípios desta cidade. Nampula limpa e organizada é um passo à frente para o seu progresso. Tchau.